13 dicas para aumentar os níveis de serotonina de forma natural. Quando nos sentirmos cansados ou desanimados, podemos aumentar os níveis de serotonina de forma natural. Continue lendo e nós explicaremos como uma medicação bastante específica é usada para tratar as pessoas com transtorno depressivo. No entanto, existem outras formas de aumentar os níveis de serotonina de forma natural e aumentar a concentração desse neurotransmissor envolvido na depressão. Isso é conseguido com uma boa alimentação, prática de exercícios e um estilo de vida saudável e descontraído, em paz e harmonia, é, acima de tudo, evitando o estresse. Continue lendo e aprenda mais sobre como aumentar os níveis de serotonina no dia a dia. Por que os níveis de serotonina diminuem? A serotonina é um neurotransmissor. Esta substância química está envolvida na transmissão dos impulsos nervosos. Ela é sintetizada no cérebro e até nos intestinos, a partir de um aminoácido chamado triptofano. Embora ela seja mais frequentemente relacionada ao humor, a verdade é que a serotonina influencia em diversas outras funções do organismo. Elas incluem desde o prazer, e a ansiedade, e também o aprendizado, até a regulação da temperatura, líbido e apetite. Quando ela não é sintetizada, e o suficiente começamos a nos sentir desanimados, sensíveis, desconfortáveis, irritáveis, ansiosos e até agressivos. Aparecem sintomas de fadiga ou apatia, distúrbios do sono, incapacidade de concentração e baixa autoestima. Por outro lado, também pode-se manifestar um desejo irrefriável de comer, principalmente carboidratos. Diversos fatores, externos e internos, podem contribuir para a deficiência de serotonina. Estresse Níveis baixos de L-triptofano Má alimentação de forma geral Deficiência de vitamina B6 Pouco exercício físico Falta de exposição ao sol Mudanças hormonais Diabetes Como aumentar os níveis de serotonina de forma natural Quando existe um déficit, a quantidade desse neurotransmissor pode ser aumentada com o consumo de medicamentos específicos, 1. Dieta rica em triptofano Como o triptofano é de fundamental importância na produção desse neurotransmissor, consumir alimentos ricos nesse aminoácido, ajudará a aumentar os níveis de serotonina de forma natural. Felizmente o triptofano é encontrado em uma ampla variedade de alimentos. Laticínios em geral Aves, frango ou peru Peixes azuis como salmão, cavala, atum e carapau Frutas frescas como bananas, ameixa, morango, abacaxi e abacate Oleaginosas Hortaliças como beterraba, cenoura, brócolis e espinafre Sementes de gergelim e abóbora Chocolate amargo sem açúcar Espirulina 2. Ácidos graxos ômega 3 Os ácidos graxos desse tipo não apenas promovem a produção de serotonina, como também de outros neurotransmissores, como a dopamina. Existe uma grande variedade de alimentos ricos em ômega 3 como peixes e mariscos, nozes, repolhos, abacaxi, pepino, alface, sementes de linho, chia e canhamo. 3. Vitamina B6 A vitamina B6 é um cofator essencial, que deve estar presente na síntese de serotonina, para facilitar a conversão dos aminoácidos. É por isso que ela está incluída nos antidepressivos, e pode ser consumida em alimentos ricos como bananas, legumes, cereais e nozes. Quando se fala em alimentos que aumentam os níveis de serotonina de forma natural, não devem ser mencionados apenas os que podem ser consumidos. Também existem alguns alimentos que devemos evitar. Esse é o caso dos carboidratos, especificamente dos açúcares refinados, como os usados em bolachas e bolos industriais. Isso também se aplica ao pão branco, arroz e massas que não são integrais. 5. Evitar a cafeína Continuando com as substâncias que devemos consumir menos, para aumentar os níveis de serotonina, devemos evitar a cafeína. Além do café, e do chá preto, e os refrigerantes e bebidas energéticas, também são ricos nessa substância. Ela ajuda a elevar os níveis de adrenalina e cortisol, gerando um efeito contrário ao da serotonina. 6. Gerenciar o estresse Por um lado, a serotonina nos ajuda a controlar o estresse, mas, por outro lado, altos níveis de estresse, também afetam a produção de serotonina. Em cima, a recomendação é evitar, ou nos afastar de tudo, que provoca um estresse excessivo. Isso inclui situações tensas no trabalho, algumas pessoas e até mesmo os próprios pensamentos do indivíduo. 7. Praticar meditação Quando se trata de controlar os níveis de estresse, a meditação é uma das ferramentas mais eficazes. Os estudos realizados a este respeito, mostraram efeitos positivos em termos de bem-estar fisiológico e psicológico, ajudando a afastar pensamentos e preocupações invasivas. 8. Atividade física Os benefícios dos exercícios físicos já são conhecidos. Eles incluem ajudar no metabolismo dos níveis de serotonina e triptofano até mesmo em pacientes esquizofrênicos, de acordo com algumas pesquisas. 8. Embora os exercícios aeróbicos costumem ser os mais recomendados, o indivíduo pode optar pela atividade de sua preferência. 9. Caminhar, correr, andar de bicicleta ou fazer trilhas têm a vantagem de serem ao ar livre. O basquete e outros esportes coletivos adicionam o fator competitivo. 9. Luz do dia Outra vitamina que também desempenha um papel importante na produção de serotonina é a D. Além de estar presente em alguns alimentos, como laticínios, cereais, peixes, fígado, ovo, o organismo aumenta a produção quando é exposto ao sol. Isso significa que não precisamos nos queimar com os raios do sol. Basta trabalhar em espaços que recebam a luz do dia, ou fazer exercícios ao ar livre. 10. Lâmpadas especiais Quando não há luz diurna abundante, podem ser usadas lâmpadas especiais, para evitar o chamado transtorno afetivo sazonal. Isso é conhecido como fototerapia. Se este for o seu caso, ou do lugar onde vivem, ou você perceber que a certas horas do dia se sente desanimado, esta opção pode ser considerada. A lâmpada utilizada é de 10.000 lux, colocada a 50 centímetros de distância por meia hora. 11. Dormir Entre outras consequências negativas, a falta de descanso regular provoca fadiga e estresse, por isso um bom descanso é importante. Além disso, enquanto dormimos o corpo, restaura os níveis de serotonina de forma natural. 12. Rir Sabe-se que quem tem bom humor, e está sempre rindo, tem uma menor probabilidade de ficar deprimido, e até fisicamente doente. Estudos realizados a esse respeito, corroboram que o riso diminui o estresse gerado no ambiente hospitalar, contribuindo para a recuperação dos pacientes. Por esse motivo, a recomendação é realizar atividades que nos façam rir, como assistir filmes ou vídeos engraçados, peças humorísticas, e estar próximo a pessoas engraçadas. Contar e fazer piadas. 13. Sexo Quando se trata de atividades agradáveis e divertidas, nada é tão estimulante quanto fazer amor com o parceiro. Uma sessão de beijos, carícias e algo mais dispara, nossos níveis de serotonina ao máximo. É necessário usar medicamentos, para aumentar os níveis de serotonina. Embora seja verdade que existem mecanismos, para aumentar os níveis de serotonina de forma natural, também é fato que em algumas pessoas, a produção desse hormônio, é seriamente afetada por diversos fatores, como a distimia. Nesses casos podem ser administrados medicamentos como moduladores da serotonina ou inibidores seletivos da recapitação da serotonina, ISRS, serotonina norepinefrina ou norepinefrina dopamina, dependendo da patologia. Obviamente isso apenas deve ser feito sob uma supervisão médica estrita. Obviamente isso também tem no sentido quanto fazer pesquisito. Legenda por Sônia Ruberti